Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu me planejei aqui até uma hora da tarde para fazer uma faxininha, uma organização na sala de jantar e na sala de estar, cantinhos, objetos que eu não limpo, não organizo toda semana. Então eu quero, hoje eu separei amanhã, período da manhã para realizar essas tarefas. Eu espero muito que vocês gostem e eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal e me deixar um joinha se gostarem desse vídeo. Então a minha manhã já começou, já tem mais uma horinha, eu dou uma olhada aqui nas mensagens, respondo algumas pessoas e dou uma olhada em todas as minhas redes sociais. E aí eu começo a preparar o meu café da manhã. A loucinha está aí, porque marido já tomou café, filho já tomou café. E aí eu começo a preparar as minhas vitaminas, é para o cabelo, é a vitamina D e eu tomo algumas vitaminas e o meu colágeno, que é todo dia a mesma coisa, limãozinho com colágeno. E o que não pode faltar é o meu café, gente. Eu não sei se vocês também são assim, mas o café me me dá ânimo, me dá energia e me faz acordar, porque eu estou aí meia dormindo, meia acordada, viu? Então eu quero realmente realizar essas tarefas, então eu preciso realmente estar acordada, bem ativa. Então o paninho já está aí, eu já separei tudo antes, paninho, tudo que eu vou usar, meu café para lá e para cá, que eu não saio, não ando sem o meu café. E uma outra coisa, eu não sei se vocês também são assim, mas eu adoro limpar a casa, organizar minha casa com um sonzinho ligado. Então eu ligo aqui, eu coloco numa rádio brasileira, ou YouTube mesmo. Então eu ligo e começo a realizar as minhas tarefas, como limpar abajur, que eu não limpo toda semana. E aí eu fiz realmente, aqui está um pouquinho acelerado, mas eu caprichei aí na limpeza do abajur, vou passando lustra móveis no vidro. Eu não uso nem lustra móveis nos móveis, em madeira. Eu gosto de usar muito lustra móvel nos vidros. Então, mesa, quadros, que tenha vidro, eu gosto de passar o lustra móveis. Ele não... A poeira, talvez fique uma dica para vocês, a poeira, ela não fica muito parada, sabe? É fácil de você passar um pano e ela sair. Então hoje eu resolvi realizar algumas tarefas, como eu falei, que normalmente eu não faço no dia a dia. E uma delas é limpar os pés da minha cadeira, da mesa da sala de estar, da mesa da sala de jantar, os pés das cadeiras. Então são coisas que normalmente o pó normal eu tiro, o pó dos objetos, mas do quadro, do batente das portas, do pé das cadeiras não é uma coisa que eu faço toda semana, né? Eu não sei vocês, mas eu não tenho, não tem como, com uma agenda lotada, trabalhando de nove da manhã às seis da tarde. Então eu não consigo. Então quando eu tenho um dia livre, eu já planejo para fazer as coisas assim que normalmente eu não faço. O pó normal eu já tiro, então para mim já está assim, é muito fácil para fazer. Mas as outras atividades eu realmente preciso me programar, porque senão o que a gente faz? A gente tira o pó, passa um aspirador, e quando vê coisas que tinham ficado para trás, a gente não consegue fazer. Como num dia que eu tirei todo um dia, tirei a metade de um dia para limpar os lustros, todos os lustros da minha casa. Então é o que eu tenho feito. Eu tiro um dia e vou pegando coisa por coisa, ou um período, como hoje, até uma hora da tarde, eu resolvi fazer essa faxininha. E eu continuo a minha faxina, cafezinho para lá e para cá. E aí eu consigo colocar, começo a colocar todas as coisas no lugar, tudo aquilo que eu fui tirando o pó, e eu vou depois colocando tudo no lugar. Depois que eu passei o lustra móveis, eu vou colocando tudo nos seus devidos lugares. E aí eu também tirei hoje, porque já que eu estava fazendo a faxina, vasos com flores que já estavam assim bem feias e já com cheirinho ruim, eu já aproveitei para tirar todos esses vasos e dar uma lavada em tudo. Então alguns eu separei lá na cozinha, fui lavando um, botei de volta, e agora eu peguei esse aspirador, que vocês quase não me vê com ele. Eu uso bastante, gente, até, viu? Mas é que o robô, ele já faz todo aquele trabalho durante a semana. E normalmente eu uso esse aspirador uma vez por semana, e é sempre no sábado. Mas como eu estou de férias, eu resolvi pegar um dia diferente. Mas normalmente eu uso de sábado, e sempre pela manhã. passo o aspirador, pego o tapete para limpar bem, passo o aspirador na minha cama, no colchão, passo o aspirador no sofá, e pego também, coloco uma boquinha, que eu chamo de boquinha. Eu coloco uma boquinha e vou passando também em todo o rodapé. Meu rodapé é alto e ele segura um pouquinho de poeira. Então eu aproveito e vou trocando as boquinhas aí do meu aspirador, e vou passando nos lugares que precisa ser passado. Eu tenho tudo separadinho numa caixinha, todas as pecinhas do meu aspirador. Então eu aproveitei, já passei também todo o rodapé, e muitas das vezes eu passo também em cima. e em cima das portas. E o que eu resolvi também é dar uma atenção especial aos vidros da minha casa. Então na parte de dentro, porque a semana que vem já foi agendado, aqui com todo o condomínio, a limpeza dos vidros do lado de fora, que eles vêm sempre. Então eu aproveitei hoje para limpar os vidros por dentro. A Lovely teve aqui esses dias, a semana passada, e aí é onde ela passa os dedinhos dela vai ficando, né? Aí eu aproveitei para dar também uma boa limpeza nesse vidro aí, que é o que divide a sala de jantar e o corredor aqui do apartamento. E aí já aproveitei. Limpo o batente das portas, porque fica, gente, um pó acumulado nos batentes das portas, e essa minha porta também daqui da sala de estar, quando você entra no apartamento. Olha, essa porta aí também acumula bastante pó. Então hoje foi um dia que eu falei, não, vou pegar as maçanetas, eu vou pegar as portas, e é assim que eu tenho feito na limpeza aqui de casa. Eu acho que me ajuda bastante, sabe? Eu vou separando, vou agendando dias, e eu sei que normalmente como vai ser a semana, a minha semana, o dia de semana que eu tenho de folga, então eu vou planejando as minhas faxinas, sabe? Meus cantinhos para limpar. Eu não gosto de tirar um dia inteiro para faxinar a casa, eu acho que eu fico muito cansada. E cada dia que passa, eu venho percebendo isso, que eu venho ficando muito cansada se eu pegar um dia inteiro. Então quando eu divido o dia, fica muito mais fácil. Um novo aliado e um novo, o meu novo amigo é esse Mop Spray. Gente, pensa em algo maravilhoso. Eu estou apaixonada nele, porque eu tenho usado todos os dias. Eu uso como uma vassourinha, mas também uso como um Mop para passar assim molhado. Eu uso seco e molhado. Está sendo uma... Nossa, um grande aliado. Agora, olha só, tudo limpinho na sala de estar. Tapete limpo, sofá foi aspirado, um cheirinho aqui de lustra móveis que eu trago do Brasil, porque eu acho muito mais gostoso o nosso. Então, vaso do lado de fora, mesinha, banquinho, aquela mesinha onde fica os porta-retratos. Tudo passeio lustra móveis. Daí, eu já vou para a sala de jantar, porque essas cadeiras aí também, já faz tempo que eu não pego os pés dessas cadeiras. A parte onde eu assento, eu assento, eu uso, limpo sempre. Mas os pés das cadeiras, nem sempre. Então, hoje também eu estava na minha listinha, na minha listinha. Os pés das cadeiras e os pés da mesa. E de passar também um lustra móveis aí na mesa. Então, eu vou aproveitar esse quadro, passar um pano por cima, na parte de cima, onde vai acumulando poeira. Então, são coisas, são cantinhos aí que realmente, durante a semana, eu nem tenho tempo de sequer olhar. Então, quando a gente agenda bonitinho, já separa o dia que você quer fazer, o que você quer fazer, nossa, olha como facilita e a gente não fica com aquela loucura de que precisa limpar, precisa deixar limpo. Então, isso tem me ajudado bastante. E vamos continuar a limpeza, né, gente? Porque esse tapete aí, eu aproveito para aspirar ele bem. O robozinho passa sempre, limpa, mas sempre fica aquele cantinho que você quer dar uma atenção maior, melhor. E aí, a mesa, eu tirei tudo de cima da mesa e estou aí com pano com lustra móveis e depois um outro pano seco para dar aquele brilho. Gente, fica um cheirinho e fica um brilho que vocês não imaginam. Eu passei lustra móveis nos pés das cadeiras e agora é voltando tudo para o lugar e está tudo limpinho. E aí, daqui a pouco termino e eu vou assim, gente, eu vou passando pano, eu vou passando pano e aspirando. Eu tenho a sensação de quando eu passo o pano para tirar pó, que cai sujeirinha no chão. Então, eu aproveito e vou passando o aspirador por trás de tudo que eu vou fazendo. E aí, ter certeza, que eu já falei isso para vocês antes, eu não aguento colocar o pé e sentir que tem poeira, tem areia no meu pé. Agora eu volto para a cozinha porque eu preciso lavar algumas frutas, sabe? Eu encomendei, eu fiz um pedido de, fiz compras com aplicativo pela internet e aí chegou frutas, verduras que eu quero higienizar, limpar. E depois eu fui ver que a máquina de lavar louça, que eu amo de paixão e acho que eu não consigo viver sem, estava cheia ainda. Então, esvaziei para colocar louça nova e a máquina de lavar louça, gente, é uma mão na roda, ajuda muito. E agora terminar, finalizar esses vasos aí com flores, porque aí mesmo limpo eu já vou colocando eles no lugar e eu não sei se eu dou uma ligadinha para o filho para ver se ele consegue passar para mim na floricultura. E se não der, semana que vem, vou ficar uma semana sem flores e aí semana que vem eu mesmo vou trabalhar, já passo, já pego as flores, pego tudo que eu tenho que fazer. Mas agora lavar, higienizar os vasos e é isso, gente. E aí eu parto para outra parte aqui da limpeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou começar a pegar, a preparar a água com um desinfetante ou um detergente para frutas e legumes. Eu tenho um do Brasil e tenho um que eu comprei aqui, mas eu tenho usado muitos do Brasil. Só é ruim para abrir, que parece um comprimido. E aí eu coloco água e vou colocar essas frutas aí para higienizar. Eu tenho que guardar salmão, tenho que guardar um monte de coisa ainda na geladeira que eu ainda não guardei, gente. Mas é assim, eu estou tentando limpo, dou uma olhada na cozinha, porque eu estou aqui cronometrando todas as minhas tarefas. Eu quero terminar no máximo uma hora da tarde, para depois ter um tempo para mim, né? Eu quero ver se eu ajeito a minha unha, eu quero cuidar do meu cabelo. Hoje é um dia que eu vou ficar só dentro de casa. Então eu quero cuidar do meu cabelo, a minha unha, tirar um momento de spa para mim. Então eu tenho que realmente ficar de olho na hora, porque se eu não tiver um controle disso, eu passo o dia inteiro limpando casa. Porque eu amo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então realmente eu preciso dar uma olhada para fazer tudo de acordo com aquilo que eu planejei. Então eu vou guardar esses vasos, volto para acabar de arrumar aqui a cozinha, que eu quero deixar ela prontinha. Preparar quando eu limpar a casa inteira, preparar o meu almoço, almoçar e acabar depois de arrumar a cozinha para ela ficar toda prontinha até o horário do jantar. E eu gosto muito desse escorredor de louça, ele é da Yosef Yosef, super prático. E eu comprei uma escovinha também, essa escovinha aí, para escovar aqueles azulejos do banheiro, sabe, entre os azulejos. E eu já vou guardar, porque hoje à noite, já falei para vocês que eu gosto de limpar o banheiro, na hora que eu vou tomar banho. Então eu já vou aproveitar e vou experimentar essa escovinha. Estou aqui finalizando aqui as coisas que eu preciso fazer na cozinha, lavar. Eu gosto muito de café gelado, e aí eu já estou lavando, porque filho também gosta. Então ele usou, e eu já estou lavando aí, esse é um, tipo uma canequinha, uma caneca, já, que eu uso muito para fazer meu café gelado. E aí ele pegou, né, pelo jeito ele fez uma outra coisa aí, e deixou a sujeirinha aí para a mamãe limpar. Então eu já estou finalizando toda aqui a minha cozinha, e é muito bom deixar tudo limpinho. Nisso eu vou para o quarto, porque eu já coloquei roupa para lavar, e saí esse cesto aí da secadora. E eu quero já dobrar, e para onde eu vou, gente? Eu levo a minha caixa de som com a musiquinha tocando, e aí vai me animando. Eu gosto de dobrar meia, eu gosto de tudo muito organizadinho. Então eu já vou dobrando minhas meias, cueca, calcinha. E aí eu já tinha guardado algumas coisas numa noite anterior, e ficou as meias para eu acabar de arrumar. Então hoje eu falei, enquanto já o chão está meio úmido lá, e estou esperando dar uma secada, eu já venho para cá, porque eu lavo as meias tudo nesse saquinho aí próprio para lavar a meia, eu lavo e coloco na secadora dentro do saquinho. Então eu não perco nenhuma meia, não fica nenhuma meia jogada por dentro da secadora, sabe? E o que eu vou fazendo? Eu vou dobrando, separando de quem é, e já colocando nas gavetas, para não ficar nada perdido, bagunçado pela casa. Já vou organizar o cesto, e aí fica muito mais fácil. Olha, eu tinha comprado umas coisinhas, ó, essas foram as comprinhas que eu fiz também no mercado, veio, aquelas balinhas que eu gosto, pão. E essa forma, eu já tinha comprado uns dias, vocês acreditam que eu tinha colocado dentro do armário e havia esquecido dela? Tá aí. Aí eu achei, já fui colocar para lavar, é da Nordic. Eu tenho várias formas, e tenho também um vídeo mostrando as minhas formas de bolo da Nordic. É umas formas 3D, sabe? São lindas. E aí eu comprei essa pequenininha, porque eu achei um charme. Só que eu tinha esquecido ela dentro do armário. Na correria, eu cheguei e fui guardar as compras da outra vez. Esse aí é o café de gelado que eu tô fazendo, que eu tô aqui, ó, já fiz o café, tá aí, ó. Desde cedo aí me esperando, que eu já vou fazer o meu café gelado. Olha, eu pego leite de coco, muito gelo, e coloco café aqui, que já estava frio, já tinha esfriado. E aí o que eu faço? Dou um pouquinho de canela. Gente, que delícia aqui. Entre a faxina e outra, eu preparando, gente, preparando leite, preparando o café gelado. E aí, ó, eu começo, gente, que delícia. Eu fiz aí quase meio litro de café gelado. Já lavei a cereja, já higienizei as uvas, já estava num lugar, a cereja no outro. Então, já está tudo higienizado aqui, ó, que eu tinha, eu limpei a cozinha e depois eu tinha lembrado que eu tinha esquecido de enxaguar essas frutas. Então, eu tinha deixado de molho, mas não havia enxaguado. Então, eu voltei aqui, vim enxaguar, vim fazer o meu café gelado e enxaguar essas frutas aí, porque as verduras e legumes já tinham lavado tudo. E é isso. Aí, agora já está quase, quase a cozinha pronta. Pronto, gente, está quase uma hora da tarde. Eu agora vou preparar, vai dar tempo de eu fazer uma saladinha, preparar o meu almoço. Almoçar e pronto, eu consegui realizar tudo e parar antes da uma da tarde, que esse foi o meu objetivo. Deixar tudo arrumadinho e parar no horário certo que agora eu posso fazer. Agora, tomar um banho, almoçar, tomar um banho e descansar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça aqui de deixar um joinha. Eu sei que foi muito rápido, mas eu tentei dividir com vocês um pouquinho da minha manhã, um pouquinho da faxina que eu fiz aqui em casa, e passar para vocês assim que dá para deixar a casa organizada, sem precisar tirar o dia inteiro, você perdeu o dia inteiro. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, me deixar um joinha aqui, porque eu vou ficar muito feliz, e assim eu vou saber os vídeos que vocês gostam. Então é isso, gente. Um grande beijão e até o próximo vídeo.